Esse cachorro como você vê na imagem é o que morreu em um voo de avião Acabou que ele sendo colocado em um avião errado conforme o seu dono ia viajar Ele foi colocado em um voo errado Acabou que o cachorrinho dentro da sua garola indo para uma cidade e outra E infelizmente ele não resistiu, acabou que morrendo com falta de ar E dessa forma muitas pessoas estão tristes por esse acontecimento Principalmente o doutor do cachorro acabou ficando muito triste E gente, é muito lamentável, o cachorrinho viajou para quase três cidades dentro da garola E acabou chegando a morrer dessa forma trágica O cachorro, o qual era um grande amigo da família E infelizmente acabou que morrendo dessa forma tão trágica Por falta de ar em um avião, em um voo Mas aí, qual é a sua opinião sobre esse caso aí Desse cachorrinho, o qual morreu com falta de ar E aí Obrigado.